Você desprezou o amor Batiu e nunca mais me voou Você me convivou Usou, fugiu da minha paz Foi assim, desilusão A tua indiferença acabou a paixão Os sonhos se perderam Não poder gritar Desejos se renderam Pra nunca te amar Você desprezou o amor Batiu e nunca mais me voou Você me convivou Usou, fugiu da minha paz Eu vou desafiar Seu coração Você vai me procurar Não pode, não, não Vou te desafiar Provocação Não quero mais jamais Você desprezou o amor Batiu e nunca mais me voou Você me convivou Usou, fugiu da minha paz Você me convivou Batiu e nunca mais me voou Você me convivou Você me convivou Você me convivou Fugiu da minha paz Eu vou desafiar Meu coração Você vai me procurar Não pode, não, não